E lá no alto das pedreiras de meu pai Ele nos dá as suas forças, mas de lá ele não sai Me dê as mãos, meu pai, pra que eu escure Com passos firmes quero caminhar Neste jardim, meu pai, tão colorido Formado pelas mãos de Oxalá Tem lindas flores, botões de rosas Tem lírios brancos, vou lhe ofertar Neste jardim vou colher lindas rosas, meu pai Vermelhas também vou lhe dar Xambô, xambô, meu pai É tão bonito olhar as suas pedreiras E lá no alto das pedreiras de meu pai Ele nos dá as suas forças, mas de lá ele não sai Xambô, xambô, meu pai É tão bonito olhar as suas pedreiras E lá no alto das pedreiras de meu pai Ele nos dá as suas forças, mas de lá ele não sai Me dê as mãos, meu pai, pra que eu segure Com passos firmes quero caminhar Neste jardim, meu pai, tão colorido Formado pelas mãos de Oxalá Tem lindas flores, botões de rosas Tem lírios brancos, vou lhe ofertar Neste jardim, vou colher lindas rosas, meu pai Vermelhas também vou lhe dar Xambô, xambô, meu pai É tão bonito olhar as suas pedreiras E lá no alto das pedreiras de meu pai Ele nos dá as suas forças, mas de lá ele não sai Xambô, xambô, meu pai É tão bonito olhar as suas pedreiras E lá no alto das pedreiras de meu pai Ele nos dá as suas forças, mas de lá ele não sai